Música Eu sou a Liz Serzedelo Nézio Vilaça, sou a terceiro sargento Serzedelo. Minha especialidade é BEI, Básica Eletricidade e Instrumentos. Os instrumentos são os indicadores, então nos motores. A temperatura do motor está muito alta, aí vem o pessoal da especialidade de motores e fala Olha, o sensor está indicando, vamos ver se a pane é no sensor, se a pane é elétrica ou se a pane está no motor mesmo. Tem todo um preparo para o militar vir trabalhar sozinho. Tem os cabeças da nossa equipe, que é o inspetor encarregado. Pessoal, olha, essa pane está acontecendo isso, isso, isso e eu acho que dá para você trabalhar sozinha. E após o trabalho eles também vão dar uma olhada, fazem um pente fino. Muitas vezes o pessoal confunde que, assim, você leva o seu carro num mecânico, é um cara só que vai mexer no carro todo. Mas a aeronave é muito mais complexa, então precisam de várias equipes especializadas no determinado assunto para poder diagnosticar o problema e, na nossa linguagem, safar a pane. Então a minha especialidade está voltada em fazer um diagnóstico e também em troca de materiais, não é só olhar. Eu tinha já um fascínio por aeronaves, tanto civis quanto militares. Eu sou de uma cidade interior de São Paulo, que fica próximo à Academia da Força Aérea. E eu fui conhecer a academia, achei interessante e quis trabalhar com aviação. E aos 17 anos prestei o concurso para a Escola Especialista de Aeronáutica e escolhi a especialidade de BEI. Acho muito interessante as coisas da disciplina, a gente liga com vidas o tempo todo. E também eu tenho a oportunidade de colocar a física em prática, que é uma matéria que eu gosto bastante. Eles já se acostumaram com a minha presença, tem que manter o profissionalismo. Não posso deixar que isso interfira o meu emocional, como eles também não podem deixar, que aqui é coisa séria. Legenda Adriana Zanotto